E no vídeo de hoje, eu trouxe uma pessoa muito, muito especial pra jogar Eu Nunca. Meu irmão, o Matheus! Gente, o Matheus, pra quem não sabe, ele é cantor, ele vai lançar um novo clipe. Tá muito lindo, ele me mostrou aqui. Vai ser quando o lançamento, irmão? Ó, gente, certeza que é no mês de julho. No mês de julho, depois da Copa. Então, fiquem ligadinhos. Lá no Instagram dele, já segue o Instagram dele. É arroba Matheus Vargas. O meu é... Vou deixar aqui o link na descrição. O meu é arroba Jessica Beatriz Costa. Então, segue a gente no Instagram. E a gente vai começar a gravar o Eu Nunca. Bora! Meu Deus! Bom, gente, o Matheus tá com as perguntas aqui. A gente postou uma foto lá no meu Instagram, pediu pra vocês mandarem. A gente escolheu algumas perguntas. E vamos lá, irmão. Estamos aqui com o nosso copinho. Agora não dá mais pra voltar atrás, né? Não dá pra voltar atrás. Vai! Posso começar a primeira, hein? Primeira pergunta, vai! Tô com medo, vai! Eu nunca peguei um famoso. Eu já, eu sou casada com um, né? Ué, eu... Tá nos planos, pode ser? Você tá me entendendo, né? Eu tô ligada. Eu nunca falei que era filha do meu pai pra entrar em algum lugar. Sempre, sempre! Opa! Não existe outro jeito? Cara, é meio feio isso. Mas eu já consegui uma pizza por causa disso. Eu nunca peguei uma mina ou um boy de um amigo meu. Tá sério? Ué, algum amigo seu? Quem que eu já beijei? Não? Não, mas eu tô falando de algum amigo. Ah, de amigo! Eu pensei que era... Nossa, que retardado. É, então... Ah! Já, para! Tipo, quer namorado? Não, tipo assim, tipo... Tá, mentira, já. Eu nunca tirei a virgindade de alguém. Eu nunca? Quantas pessoas... Eu tenho que botar de novo, já não é conseguido. Eu nunca menti pro meu pai. Já mentiu? Pai, eu nunca menti, já. O que que você mentiu? Nossa... Conta aí, sério. Cara, uma vez eu tinha levado uma turma escondida lá pra casa do nosso pai, lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E aí ele, tipo, ficou meio que jogando verde comigo. Eu falo que não, que não, que eu não tinha nenhum jeito de ele descobrir, né? Aí ele não tinha falado, mas eu tinha botado câmera na casa. Eu não sabia. Aí ele viu na gravação e aí ele ficou uma bolada. Véi, pirei. Eu acho que eu nunca menti pro meu pai. Deixa, então eu tenho medo de mentir pro meu pai. Eu nunca menti, tipo assim, eu sempre fui muito sincera, sabe? Tipo, eu sempre contei, tipo, às vezes quando ele perguntava, eu nunca fui de mentir, tipo, mas eu sei que quem mente muito é a Gabela. Ela mente? Véi, sério, tipo, ela sempre mente. Lembra quando eu falava que eu não bebi? Ai, eu não bebo. Não, não. A carinha enxada tá dizendo alguma coisa. Eu nunca tomei um porre por alguém. Já. Nossa, demais. Como assim, por alguém, né? Tipo, você já bebeu por alguém? Não. Ah, entendeu? Cala a boca, mas você tá sofrendo. Aí você, ah, eu vou beber hoje porque eu tô na merda. Tipo isso, entendeu? Entendi. Já. Eu nunca marquei um encontro no Tinder. Não, eu já tentei, mas, tipo, eu nunca consegui marcar. Você nunca chegou a encontrar alguém, conhecer alguém do Tinder? Cara, que feio, né? É muito feio. Eu falei, tem Tinder? Não, já tive. Mas você nunca conheceu ninguém do Tinder? Tipo, pessoalmente? Eu já. Sério? E foi da hora? Vocês precisaram entrar no Tinder? Vai. Eu nunca peidei durante uma relação sexual. Que tipo de pergunta é essa, cara? Você nunca... Cara, que eu tenha percebido assim, não, se eu for que esse peidinho silencioso, sabe? Que é venenoso, que você peida e não aguenta ninguém no quarto. É feio. Aham. Graças a Deus, não. Ainda não. Você bebeu? Não é pra fazer isso, sério. Eu duvido que você nunca fez isso, sério. Você tem a cara de que fez isso. Aquele disfarçadinho assim, né? Você dá aquela virada assim de lá na cama. Eu nunca me senti retardado por ter puxado uma porta quando ela claramente dizia empurre. Sempre. Você é sempre. Eu nunca tive ciúme do meu pai por dar mais atenção pra algum irmão. Cara, eu acho que quando eu era criança... Nossa, quando eu era criança o bagulho era feio, juro. Eu acho que a gente já briguei com vocês tudo já, né? Por causa disso. É, gente, é muito irmão pra dividir pai. Não dá, não dá. É que eu não tenho mamãe, uai, pô. Eu nunca apaguei uma foto por não ter muitas curtidas. Já apaguei. Pô, você posta a foto, deu 20 curtidas. Tem 3 horas que você vai postando. Você vai atualizando, ninguém curte, ninguém comenta. Eu nunca olhei o armário do banheiro de um amigo. Cara, eu sempre faço isso. É uma mania muito estranha. Se um dia eu for na sua casa, claramente eu vou olhar o que tem dentro do banheiro. Dentro do armarinho do seu banheiro. Sempre olhe. Cara, eu olho aí, eu tô ficando no apartamento dos meninos. Sabe, você tá tomando banho. Você tá... É feio, menino. Não, velho. Mas tem que saber o que tem dentro do banheiro. O que você tá tomando banho, cara. Eu nunca fiquei preocupado pensando que ia ter um filho. Véi, eu... Não, quando eu... Quando eu engravidei de verdade, eu fiquei um pouco... Um pouco preocupada porque eu não tava descendo, o trem não tava funcionando. O que que aconteceu? Fiquei preocupada, mas... Ai, não deu nada. Vai que o meninão aí. Esse daqui eu já presenciei uma história desse ser humano muito preocupado. Nossa, já. Extremamente preocupado. Ele teve que ligar pra menina e ir atrás da menina na casa da menina pra garantir que... Né, irmão? É. Mas cuidado, você tá muito novo pra ser pai. Meu Deus, meu Deus, mas eu tinha feito tudo certinho. Que aí a mulher, eu falei, cara, não é preciso, você é muito fértil então. Porque tá tudo certo. Bebe um pouquinho. Eu nunca acordei em um lugar que saber o que tava acontecendo. Eu já. Já. Eu nunca disse eu te amo sem sentir. Ah, eu já vi. Ah, já, né? Escapa às vezes. Você esperou o bebê pra ver se... É. Ah, que vez. Isso é foda-se. Não, mas é, né, cara? Não é por mal. É porque, sei lá. Tipo, você vai falar o quê? Ah, eu te amo. Ah, eu também me amo. Não, né? Normalmente você fala, eu também. Cara, porque às vezes eu falo eu te amo muito sem querer. Tipo, às vezes no telefone. Tipo, eu tô pedindo pizza. Ah, então tá bom. Tchau, te amo. Tipo, eu sou um bom. É bem sua cara. É bem sua cara você faz um negócio desse. É sem querer. Tá bom, te amo, te amo. Eu nunca bati de verdade em um irmão. Cara, no Zé e no João já. O Pedro eu tentei, mas não dá. O Pedro é impossível. Tipo, ele morde a gente. Ele machuca a gente. Mas o João, cara, já bati. O João Guilherme, assim. É porque o João Guilherme, ele era muito chato, cara. Quando ele era criança, ele era muito chato. Ele era fofoqueiro pra cacete, você lembra? Nossa, ele contava tudo. Você não podia falar nada. Ele podia escutar nada. Tipo, a gente fez alguma merda assim e ele contava. Cara, eu lembro lá na fazenda. Tinha um dia eu tinha bebido. E aí eu peguei... Tá, a gente ficou bebida e tal. E aí eu falei, não, conta pro meu pai que eu bebi, não sei o quê. Aí meu pai chegou. Ele foi, juro por Deus, ele foi... A primeira coisa que meu pai desceu, ele pegou e falou assim... Oi, pai, a Jéssica tomou um porra ontem. Véi, sério. Eu falei, oi, criança. Tipo, ele merecia apanhar. Cara, ele não deixava a gente sair. A gente se arrumava e fazia escândalo. Ele queria sair junto, chorava. Aí os meninos iam sair e falaram, então tá bom, vai tomar porra e se arrumar. É, tipo, tava tudo pronto. Ele falou, João, hoje você vai com a gente, hein, cara. Hoje é o dia que você vai sair. Ele falou, é? Eu falei, é. É, vai tomando um banho, que a gente te espera. Beleza, ele tomou banho, tchau. Fica com a gente, tipo, olhando, sentindo desenho. Fica sentindo desenho, tadinho dele. Eu nunca tive vontade de beijar uma amiga da minha irmã. Você já beijou, inclusive. E já teve vontade, você foi apaixonada por uma amiga minha. Fala, fala, manda ela aí. Não. Divulga, divulga. Acabou. Acabou. Então é isso, gente. Acabou, eu nunca... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não. Bata e virou. Vai. Sério? Uhum. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui. Se inscreve no canal. Compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal do Matheus também, que lá ele vai gravar muitos contras. Matheus Vargas, nosso clipe já saiu, gente. Tá muito legal. Gente, acompanha o trabalho do meu irmão. Ele é incrível. E é isso. Obrigada por ter gravado o meu canal. Eu te amo muito, muito. Beijo, gente. Obrigado. Tchau.